Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago. Dessa vez eu trouxe feliz aniversário, feliz obituário do Rafael Calça com o Jefferson Costa. Essa aqui é uma publicação da Conrad, aquela HQ para todos, que são revistas pequenas, mas são um pouco mais acessíveis. Se eu não me engano é 9,90, vocês encontram em várias lojas, inclusive na Amazon. E aqui a gente tem a Conrad trazendo de volta uma história que foi lançada nos anos 2000, mas que é permeada por várias lendas e eu vou deixar nessas aspas se essas lendas são reais ou não. Eu não me comprometo com essas lendas que eu vou comentar hoje. O Rafael Calça e o Jefferson Costa são dois autores que vêm ganhando cada vez mais protagonismo na cena de quadrinhos nacional, mas nos anos 2000 eles estavam numa escola. de desenho. E essa aqui é a segunda, aqui na verdade a gente tem, junto com os extras, as duas primeiras histórias que a dupla acaba desenhando. As duas envolvem morte, uma forma de trabalhar com a morte, de encarar a morte e o envelhecimento. É bem interessante. Ambas as histórias eu achei legal. Esse é a Espera, inclusive. Eles apenas re-diagramaram, aqui está a forma original, como foi publicado, e eles re-diagramaram a história para ter esse ritmo um pouco diferente. Até porque tem uma liberdade maior do que era no fanzine que eles tinham publicado em 2003, junto com a Conta Academia e tal. A história principal, qual que é a ideia? Bem, a gente vai acompanhar um garoto que acabou de fazer 20 anos, ele é músico e ele morre. Assim que ele faz 20 anos, ele é atropelado. Depois ele não é atropelado mais. Ele nunca foi atropelado, embora o obituário dele tenha saído. Mais pra frente, ele acaba sendo vítima de um assalto. Mas ele reage. Ele morre, mas depois não morre e reage. E na reação ele morre, mas depois não morre. Mais uma vez. A ideia de brincadeira é de possibilidades das várias... A gente está vivendo num mundo bem complicado, e esse protagonista acaba sofrendo várias... Ao longo do dia, sofrendo várias possibilidades de quase-morte. E aí até encontra uma certa figura misteriosa que está querendo conversar com ele. Quem sabe a própria morte anunciando para ele tomar um pouco mais de cuidado com a própria vida. É uma história simples. Apenas 16 páginas. Mas só essas 16 já é o suficiente para a gente se importar com o personagem, para a gente ver essas questões da morte como tema central para os dois autores. E também um pouco do traço, que depois vai ser modificado e vai ser transformado ao longo dos anos. Isso aqui foi publicado em 2005, pensando que a dupla já fez várias outras histórias nos últimos 15, 20 anos quase. Enfim, isso aqui é uma história quase que seminal e bem interessante para entender os dois autores como estão hoje. A lenda é que, bem, eles desenharam isso enquanto estavam na escola de arte, na escola de desenho. E aí os professores gostaram tanto que resolveram chupar completamente a história, lançar no mercado internacional e ganhar essa projeção internacional, inclusive com prêmios. Bem, eu não me comprometo se esses autores, professores, que eles realmente roubaram ou não a história, mas é interessante que a Conrad finalmente trouxe uma narrativa de autores importantes para a nossa cena de quadrinhos contemporânea. E é uma história que foi publicada já em 2005, já faz bastante tempo, mas que poucas pessoas tiveram acesso. Era um fanzine, numa época bastante mais restrita, e a Conrad como uma editora tem um alcance muito maior. Tem a versão também em digital, então dá para ler as duas versões que a Conrad trouxe para os leitores. Enfim, feliz aniversário, feliz obituário, Rafael Calça e Jefferson Costa na HQ para todos. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos. Até mais e bons quadrinhos.